Música Esse é o Toddinho, ele é um ano 74, eu ganhei do meu marido, que depois acabou vendendo ele e teve que comprar mais caro porque eu e meu filho quase entramos em depressão por conta do carro. O carro é parte importante da vida da Juliana e de muitos itapevienses. Pensando nisso, a prefeitura realizou o quarto encontro de carros antigos, que junto com o Festival IT, lotou a Praça 18 de automóveis clássicos. São modelos de várias cores, gostos e públicos. A população adorou. Então eu sou do Itapevi e está aprovado esse evento aí. Muito legal. Em breve tem mais. Acompanhe nas nossas redes. Acompanhe nas nossas redes.